Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula tem como tema hoje, revisando território para o estágio 4. Para dar as boas-vindas a vocês, eu trago aqui como referência a imagem de Gelônia Dente, que ela é um grande nome da Matemática Mundial, sendo membro do grupo de análise numérica do IBM, TJ, sendo aí também uma inspiração para as meninas e para os meninos, no estudo da matemática, no estudo das ciências. E para a nossa aula de hoje eu trago a música Conheço o Meu Lugar de Belchior, que ela diz o seguinte, um trechinho dessa música. Não, você não me impediu de ser feliz, nunca, jamais bateu a porta em meu nariz. Ninguém é gente, Nordeste é uma ficção, Nordeste nunca houve. Não, eu não sou do lugar dos esquecidos, não sou da nação dos condenados, não sou do sertão dos ofendidos. Você sabe bem, conheço o meu lugar. Olha que interessante, que música forte, né? Falando sobre o nosso lugar e como a gente, quando fala do nosso lugar, a gente está falando do nosso território. Que esse território pode ser as células do nosso corpo, o nosso corpo, o espaço em que vivemos, as nossas casas, também uma nação, né? O sertão, uma região do nosso país, como o Nordeste. E a gente pensar sobre o nosso lugar e o quanto nós vamos conhecendo o nosso lugar e o quanto isso nos empodera. E aí, objetivos da nossa aula, são vários objetivos para essa aula, mas a gente tem que lembrar que aqui é uma revisão. Então esses objetivos, eles vão ser trabalhados com os exercícios que nós vamos resolver hoje, tá certo? Então, objetivos da nossa aula, compreender a diversidade biológica, como a variedade, a variabilidade que encontramos em organismos vivos, em seus diferentes níveis e os ambientes nos quais estão inseridos, caracterizar os principais ecossistemas brasileiros, correlacionando essas características à flora e à fauna específica e aos aspectos culturais, dando ênfase aos ecossistemas de feira de Santana e região. Avaliar os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema, como eles afetam as suas populações, podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos e migração. Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando sua diversidade. Associar movimentos diários do Sol e demais estrelas do céu ao movimento de rotação da Terra. Identificar características da Terra, como seu formato geóide, a presença de água, solo, com base na observação, manipulação e comparação de diferentes formas de representação do planeta, mapas, globos, fotografias e identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da estrutura interna à atmosfera e as suas principais características. Ufa! Temos muita coisa para ver hoje, né? Mas, como a PRO disse, e vocês viram aí já, como o tema da nossa aula é revisando o território, então todos esses objetivos, eles já foram trabalhados, só que aqui nós vamos trabalhar fazendo, então, uma revisão com exercícios. Antes dos exercícios que nós vamos realizar hoje, a PRO traz essa tirinha, né? Esse quadrinho aqui. Um indivíduo, entre outros 7 bilhões, compondo uma única espécie, entre outras 3 milhões já classificadas. Em um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões. Compondo uma única galáxia, entre bilhões de outras. E ainda tem gente se achando o centro do universo? Ava! Então, o que essa tirinha está trazendo, né? Que essas pessoas que se sentem no centro do universo, mas a gente tem que lembrar o quê? Que nós somos bilhões enquanto espécie, né? Todos humanos. E milhões dentro das várias espécies que existem aqui no nosso planeta Terra. E que o nosso planeta Terra, ele gira em torno de uma estrela. E essa estrela que é o nosso Sol, né? E essa estrela é tão pequena comparada a diversas outras estrelas no universo. E que nós estamos numa galáxia que é uma entre diversas outras tantas que existem no universo também. Então, nós estamos aqui, né? Nesse nosso planeta, dentro desse nosso ambiente, dentro desse nosso território, né? Já que o nosso tema gerador é território e a gente está revisando ele, mas a gente tem que ser humilde, né? Lembrar da humildade, lembrar da nossa pequenez, apesar dessa grandiosidade que é a nossa espécie também. Mas ainda somos muito pequenos comparado a tudo isso, né? Toda essa grandeza que é o universo. E aí, para a gente revisar território, né? Nós vamos responder algumas questões, eu junto com vocês aqui, no Jamboard, tá certo? Então, a prova é parar aqui a apresentação com o slide e a gente vai ver o Jamboard para a gente responder algumas questões. E aí, a gente tem que lembrar, né? Como na charge lá, que nós somos um planeta que gira ao redor dessa estrela que é o nosso Sol, né? E esse conjunto de planetas que giram ao redor desse Sol, né? Desse nosso Sol é chamado de um sistema solar. Então, a Terra está dentro do sistema solar, certo? E que nós somos aqui, ó, esse terceiro, nessa representação, nós somos o terceiro planeta mais próximo do Sol. Então, para a gente responder essa questão aqui, olha só. Estrela d'Alva é uma questão do Enseja, né? Do Exame Nacional de Certificação da EJA. Essa questão é do ano de 2019. Estrela d'Alva ou Vespertina são nomes dados popularmente ao mesmo astro muito brilhante que aparece no céu relativamente próximo ao Sol, antes do amanhecer ou logo após o pôr do Sol. Esse astro aparece sempre nessas condições porque ele é um... Então, quem é a Estrela d'Alva? É uma estrela realmente? O que vocês acham que a Estrela d'Alva é o quê? A Estrela d'Alva é um planeta, tá? Ele é o planeta Vênus, certo? Então, esse astro aparece sempre nessas condições porque ele é um... Vamos ver... Planeta cuja órbita em torno do Sol está depois da órbita da Terra. Hum, pode ser. Pode ser isso aqui. Vamos botar um pontinho, que é o pontinho da dúvida. Estrela. A Estrela d'Alva é uma estrela? Cuen, 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 cuen. Não, né? Então, a gente já pode cortar a letra B. A Estrela d'Alva é um planeta. Hum, pode ser. Cuja órbita está entre a órbita da Terra e o Sol. E aí? Está entre a Terra e o Sol? Hum, vamos pensar. Um outro pontinho aqui, ó. Pontinho da dúvida. É uma estrela posicionada fora do Sistema Solar? Também não, né? Errado. A gente já sabe de cara aqui o quê? Que a letra B e a letra D não tem como marcar porque elas são erradas. A gente está na dúvida, né? Então, vamos pensar nessa dúvida aqui que parece muito, né? A letra A e a letra C. Vamos ver qual é a diferença entre elas? A letra A, ela diz o seguinte, é o planeta cuja órbita, ou seja, que ele gira, né? O caminho que ele percorre em torno do Sol está depois da órbita da Terra. Hum, vamos ver? Vamos relembrar a ordem dos planetas? Então, vamos voltar aqui, ó, um pouquinho. A gente tem Mercúrio, a gente tem Mercúrio, Vênus, Terra, vamos pensar assim, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Beleza? A pró já disse a vocês que a estrela d'Alva é o planeta Vênus, certo? O planeta Vênus, na ordem, ele é o segundo planeta. Depois de Vênus é que vem a Terra, não é isso? Vamos ver aqui, reler então. Então, é cuja órbita em torno do Sol está depois da órbita da Terra. E aí, está depois da órbita da Terra? Acho que não, né? A gente viu que ele está antes da órbita da Terra, certo? Porque ele é o segundo planeta e a Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar. Então, o erro está onde aqui? No depois. Então, só sobrou qual alternativa? A letra C. Por que a letra C? Porque o planeta Vênus, né, que é chamado de estrela d'Alva, ele tem uma órbita que está entre a órbita da Terra e o Sol. Beleza? E é isso exatamente que a gente viu, né? Vênus está aqui e aí entre Vênus... Vênus está entre a Terra e o nosso Sol. E aí, então, a gente vem relembrando um pouquinho o formato da Terra, né? Lembra que a Terra, ela tem um formato geóide. Por quê? Porque ela não vai ser um círculo perfeito, né? Uma esfera perfeita, nem vai ser elipsoide, não vai lembrar uma elipse, certo? E aí, então, como ela tem essas deformações, vamos dizer assim, entre aspas, né, por conta das depressões, por conta do relevo do nosso planeta, a gente diz, então, que o formato da nossa Terra, do nosso planeta Terra é geóide. E uma outra coisa que a gente tem que lembrar, que o nosso planeta, ele tem algumas esferas, lembra? A gente tem a litosfera, que é a camada rojosa que sustenta o nosso planeta e que internamente, né? Vai ter o magma com a sua lava, quando vem pra cá, pra superfície, que tem o núcleo da Terra, né? E toda a camada envolvida em água é chamada de hidrosfera. A camada de ar que envolve o nosso planeta é a atmosfera. E toda a vida que existe no nosso planeta vai ser encontrada, então, vai estar dentro da esfera da biosfera. Relembrado isso? Então, vamos para as questões. Olha só, observando aqui essas imagens, hein? Questão 13, também do Enseja, do ano de 2017. Quando crianças são solicitadas a representar o planeta Terra com as pessoas e o céu, os desenhos obtidos podem revelar certas surpresas. A seguir, são apresentados desenhos realizados por quatro crianças. Criança 1, 2, 3 e 4, certo? Então, a gente vê aqui, ó, criança 1, ela representou dessa forma. A criança 2, aqui, tem o espaço, as nuvens, né? A criança 3, representou uma Terra plana, né? A criança 4, uma Terra plana, mas com um globo por cima, onde tem as nuvens e as estrelas. E aí, vamos ver a questão. A representação que mais se aproxima da atual compreensão científica corresponde ao desenho de qual criança? O que vocês acham? E aí? Criança 1, criança 2, 3 ou 4? Vamos por eliminação também? Criança 3, 3 e 4, né? A Terra não é plana, né? E ela também não tem uma abóboda com as estrelas e tudo guardadinho ali. A gente sabe que a Terra, ela faz parte de um universo, de um sistema que é muito maior do que ela, né? Então, já de cara, a gente já sabe que não pode ser o quê? Nem a letra D, nem a letra C. E aí, qual que vocês acham? A letra A, representando a criança 1, ou a letra B, representando a criança 2? Qual que vocês marcariam a correta? E aí? A letra, então, o quê? A letra B, né? Por quê? Porque a gente viu agora que a atmosfera é a camada onde tem as nuvens. Ó, o detalhe aqui das nuvens. É a camada em que, de ar, que envolve o quem? O universo, o espaço? Não. É a camada de ar que envolve o nosso planeta apenas. Beleza? E aí, por isso, aqui, ó, o erro, vamos dizer assim, desse desenho, entre aspas, né? Porque é um desenho de uma criança. Mas o erro estaria nas nuvens, que elas não estão lá no céu, longíssimo, próximos das estrelas. Elas estão aqui mais próximas de nós, tá? Na nossa atmosfera. Então, a letra B. Certo? Vamos seguindo. E aí, agora, a gente vai pra outra questão do Enseja, que vai falar um pouquinho ainda sobre o planeta Terra, essa organização do nosso planeta no Sistema Solar e no Universo também. Em alguns estados brasileiros, entre os meses de outubro e fevereiro, ó, outubro e fevereiro aqui pra gente é o que? O mês de que? De verão. Ocorria anualmente o adiamento dos relógios em uma hora, que é o que a gente chama, o famoso o que? Medida conhecida como horário brasileiro de verão, ou horário de verão. Que visava a economia de energia elétrica. Essa medida era adotada porque, nesse período, a incidência de luz solar ao longo do dia é mais curta, clara, longa ou quente. O que que acontece aqui? A gente tem que pensar. Entre outubro e fevereiro, nós estamos no verão. Na época do verão, isso indica que, onde nós estamos, né, ele vai representar o quê? O período do ano em que nós recebemos maior incidência de luz solar. Certo? E aí, então, a incidência de luz solar ao longo do dia é maior ou é menor? O que que vocês acham? Ela é mais longa, não é isso? Então, vai ser letra C. Porque quente e clara, isso daí é percepção, né, nossa, sensorial. Mas a incidência solar a gente vai ter, então, essa incidência, né, maior ou menor. Certo? O menino achou estranho quando ouviu as pessoas dizendo que, na região onde morava, o dia ia virar noite. Olha só, o dia ia virar noite. Por um pequeno intervalo de tempo, em virtude de um eclipse solar. Esse fenômeno ocorre por quê? Vamos relembrar aqui um pouquinho. O que que acontece? O que que é um eclipse solar e um eclipse lunar? Os eclipses, solar ou lunar, é quando um corpo celeste, ele vai gerar, por conta da posição onde ele está, ele vai gerar uma sombra, certo? Em um outro corpo celeste. Beleza? Quando a gente pensa aqui no eclipse solar, a luz, né, sempre vai ser qual é a fonte de luz, tanto do, é, pra lua ou pra terra, é o quê? É o sol. Porque nem a lua, nem a terra possuem luz própria, né, isso só as estrelas possuem luz própria. Que nesse nosso caso aqui é o sol. Então o que que vai acontecer? No eclipse solar, a lua, né, então tá durante o dia, e a lua vai fazer o quê? Ela vai, entre aspas, assim, ela vai entrar na frente do sol. E aí, quando ela entra, entre aspas, na frente do sol, por conta do movimento, né, da própria lua, isso faz com que gera o quê? Na terra, ela vai gerar uma sombra na terra, tá? E aí, por isso aqui, que o menino achou estranho quando alguém disse que o quê? Que o dia ia virar noite em um pequeno intervalo de tempo. Porque não é, não vai ficar virar noite e vai ficar lá paradinha a lua eternamente naquele lugar. Não. Ela vai continuar o seu movimento, certo? E nesse movimento da lua, inclusive o movimento da própria terra também, esse eclipse, ele então passa, né, ele é intervalo de tempo. Entendido, então? Então, ele vai ocorrer, o eclipse solar, quando a lua, ela intercepta a luz do sol, né, sobre uma determinada área da terra. E o que é que é, então, o eclipse lunar? O eclipse lunar, normalmente, ele vai ocorrer o quê? À noite, né? E ele vai ocorrer quando, então, a terra é que vai gerar, olha só essa imagem, a terra é quem vai gerar uma sombra sobre quem? A lua, certo? E essa sombra é por quê? Por conta da luminosidade que a lua iria receber do sol, ela deixa de receber. Então, ocorre quando a sombra da terra é projetada sobre quem? Sobre a lua. Beleza até aqui? E aí, então, vamos voltar pra questão, né? A gente já fez essa revisãozinha. Esse fenômeno, né, o eclipse solar, ocorre por quê? Vamos lá. A lua, na fase nova, se coloca em uma região entre a terra e o sol. A lua aqui vai ficar entre a terra e o sol. Tá errado? Não tá. Vamos ver? Vamos deixar um pontinho aqui pra gente ver. Dá pontinho da dúvida. A terra se coloca em uma posição entre a lua, na fase cheia, e o sol. Quando a terra é que se coloca entre a lua e o sol, o que é que acontece? Uma eclipse lunar. Então, aqui, não. Letra C. O sol se coloca em uma região entre a terra e a lua, na fase minguante. O sol vai se locomover? O sol é quem vai mudar de lugar? Será? Acho que não, hein? Quem vai se movimentar e orbitar ao redor do sol vai ser a lua e a terra, não é verdade? Então, o sol, não, né? Vamos ver a letra D. A lua, na fase crescente, se coloca em uma região entre a terra e o sol. É na fase crescente? Também não. Então, qual vai ser a alternativa correta? Letra o quê? Letra A. A lua, na fase nova, se coloca em uma região entre a terra e o sol. Tranquilo? Assim como a gente tá observando aqui. Próxima questão. Vamos lá. O homem contribuiu, desculpa, contribui para o surgimento de terremotos. Dois estudos publicados na revista Science mostram que ações humanas podem facilitar a ocorrência dos chamados tremores induzidos. Então, tem uns tremores de terra aqui, né? Os terremotos. Qual a origem desses tremores induzidos? Então, o que vai acontecer nesses tremores, nesses terremotos? Vai ter uma colisão de meteoros? Será? Acho que não, hein? Transposição e retificação de rios? Também não. Extração de minérios e águas submersas? Será? Ou movimentação das placas tectônicas? O que vocês acham? O que que faz, né? Contribui para o surgimento de terremotos? Os terremotos, eles são um efeito, né? Um fenômeno da natureza que vai ocorrer por conta exatamente do que, minha gente? Do movimento das placas tectônicas, né? As placas tectônicas, lembra, como se fosse um quebra-cabeça. Estão lembrados que a profeisa essa mesma analogia? E que juntos formam, então, né? Essa estrutura, essas grandes placas rochosas que são por onde, né? Sobre essas grandes placas rochosas vão estar os continentes onde nós vivemos, né? E os oceanos, certo? Então, o movimento dessas placas tectônicas é que gera os terremotos. Tranquilo? Ok? Então, seria aqui a letra C. Outra questão também do Enseja, só que essa é de 2018. Um dos vulcões, então aqui já está falando de um outro fenômeno natural, que são os vulcões mais ativos no Japão. Sakurajima teve 600 pequenas erupções somente em 2012. No Japão e em outras partes do planeta, os vulcões estão associados à existência de placas tectônicas. Então, a gente volta para aquela mesma questão, né? Relembrando um pouquinho o que nós já vimos. Qual outro fenômeno é associado à existência dessas placas? Qual placas? As placas tectônicas. Quais são? Vimos agora na última questão. São os terremotos. Tranquilo? E aí, vamos relembrar aqui um pouquinho os níveis de organização dos seres vivos. Desde o átomo até a biosfera. Então, o que a gente observa aqui? Um conjunto de átomos, né? Pode formar moléculas. Associados podem formar moléculas. Várias moléculas organizadas e com uma função específica formam o que nós chamamos de organelas. Várias organelas podem formar uma célula. Várias células com função específica formam os tecidos no nosso corpo. Como, por exemplo, tecido muscular. Vários tecidos podem formar, com uma função específica também, ou com uma estrutura específica, podem formar um órgão. Então, vários órgãos formam um sistema. Vários sistemas podem formar um organismo, que é um indivíduo. Vários organismos de uma mesma espécie, como, por exemplo, aqui o lobo-guará. Vários lobos-guarás, né? Que são de uma mesma espécie, vivendo no mesmo ambiente, vão formar uma população. Várias populações diferentes. Então, a gente tem um lobo, a gente tem árvores aqui, a gente tem uma serpente, tem um coelho, tem um rato, né? Vários indivíduos de espécies diferentes, né? Várias populações de espécies diferentes, num mesmo ambiente, formam uma comunidade. Quando essa comunidade, ou seja, quando esses seres vivos se relacionam com os fatores abióticos, lembra desse termo? Água, ar, né? Duminosidade, temperatura, que são fatores o quê? Que não são vivos, mas que são essenciais para a vida acontecer. Quando existe, então, essa interação, essa relação entre esses seres vivos e esses fatores, nós temos um ecossistema. E vários ecossistemas no nosso planeta formam o que nós chamamos de biosfera. Relembrado esses níveis de organização? Então, vamos para a nossa última questão. Incêndios são frequentes no bioma brasileiro, localizado no Planalto Central. No entanto, dois terços de suas espécies são adaptadas a queimadas frequentes. O fogo tem o papel de acelerar o processo de reciclagem de nutrientes. Além disso, o choque térmico causa fissuras, ou seja, quebras, nas sementes, favorecendo a penetração de água e a germinação. As árvores apresentam casca bastante grossa, que atua como isolante térmico. Então, esse pequeno trechinho aqui de um texto veio de Planeta Sustentável, que foi um texto de 2015 adaptado. O que ele está falando aqui? Ele está falando de um bioma brasileiro, certo? Que está localizado onde? No Planalto Central, que fica no centro do nosso país, tá? Na região central do nosso país. E que esse bioma tem essas características aqui, ó. Ele é adaptado às queimadas, né? À queimadas frequentes, mas não são queimadas aqui induzidas, tá? Porque a gente está falando aqui de queimadas naturais. Que acontecem sem influência do ser humano, para que elas existam, né? E elas estão o quê? Adaptados, por quê? Porque o fogo, ele vai ter um papel importante na natureza, né? No ambiente desse bioma. E aí a gente tem que relembrar aqui um pouquinho. Primeiro, quais são os biomas do nosso país, né? Os biomas brasileiros. Nós temos o bioma Pampa, a Mata Atlântica, que é toda essa região aqui verde. O bioma Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, que é esse verde mais escuro. E o bioma Abasônia, certo? E a gente tem que lembrar da diferença entre ecossistema e bioma, certo? O que a gente tem que lembrar de cara, para dentro de um bioma, tem vários ecossistemas. Entendido? Então, o bioma, ele, em partes, ele pode ser compreendido como algo maior, né? Uma porção de terra maior do que o ecossistema. Porque a gente viu que o ecossistema, né? Ele vai ser caracterizado, denominado como, a gente viu agora nessa revisão que a gente fez dos níveis de organização. Ele é um conjunto de comunidades, né? De seres vivos que estão interagindo com o quê? Com os fatores abióticos, os fatores não vivos. Daquele ambiente, daquele local. E os biomas, eles vão ser uma faixa de terra com uma vegetação específica e que tem um clima específico também. Tranquilo até aqui? Então, que bioma está descrito no texto? A Pró já falou, ó. Ele é um bioma brasileiro e que está no Planalto Central. E a Pró diz que o Planalto Central, ele fica nessa região central do nosso país. Então, o bioma é o cerrado, tá? Que tem essas características aqui. Agora, a gente vai retomar o nosso slide para a gente finalizar a nossa aula de revisão sobre território. E aí, então, nessa aula, né? Nessa revisão aqui que a gente está fazendo, a gente volta, então, para o nosso slide. Com o jumpboard. Agora, é a vez de vocês. Vou resumir aqui a aula, né? Nós vimos a localização da Terra no Universo, que o nosso planeta está na galáxia, via Láctea, sendo o terceiro planeta do Sistema Solar. Vimos um pouco também sobre as quatro esferas do planeta, né? Atmosfera, litosfera, biosfera e hidrosfera. E os níveis de organização biológica, desde o átomo até a biosfera. Agora, é a sua vez de fazer as atividades, de buscar um pouquinho mais, né? Nós fizemos agora uma revisão. Busquem outras questões, outros exercícios, né? Tirem dúvidas com os professores ou comigo, tá? Eu fico por aqui. Peço que se cuidem. Bebam água, usem máscara. Agradeço. E qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho. Tchauzinho.